E quem eu devo anunciar? A mãe da neta dela. Ai, desculpa, senhora, mas deve estar enganada. A patroa não tem netas. Chame a senhora, por favor. Diga que é a Zulema, a mãe da Sara. A mãe da Sara? A mãe dela não tinha morrido e a dona Hortência não era a tia? Saia, Joaquina. Nos deixa sós. Sim, senhora. Por que veio aqui? Vim exigir que deixe a Sara em paz. Não tente comprá-la. Se a senhora acha que pode comprar minha filha, está muito enganada. Ter incluído ela no seu testamento não vai apagar o que fez. Está enganada. Não incluí por isso. Tomei essa decisão porque comecei a amá-la. Eu desejo reparar tudo o que eu fiz. Nem pense que vou acreditar nisso. Eu a conheço muito bem, senhora. As pessoas mudam. Disse bem. As pessoas. Mas não sei se pode ser considerado um ser humano. Não vou permitir que me insulte, empregadinha. Essa é a Hortência Mendaris que eu conheço. E é essa que eu gostaria que a minha filha visse. Sara me conhece muito bem. E ela me aceita. Por que está deslumbrada com os seus milhões? Está errada. Porque somos muito parecidas. Acha que ela estaria trabalhando comigo se não tivesse talento e ambição para seu desgosto? Ela é igual a mim. Eu não acredito. Não percebeu que ela não gosta de viver na miséria? Foi morar com vocês por pena. A minha filha nos ama. Se for assim, ela também me ama. Ninguém pode amar uma pessoa como a senhora. Então, querida, se ela só se interessa por dinheiro, vai ter que aceitar que sua filha é pior do que eu. Pergunte o que ela acha de você. Pergunte como ela imaginava a mãe dela se sonhava com uma mulher sem educação que fede a alho e cebola. Fora daqui! A minha filha vai ficar comigo porque ela me ama. Porque ela tem o coração bom que herdou dos pais. E nem todos os seus milhões vai nos calar. A senhora vai apodrecer na cadeia! Ignorante!